Música Não vou dizer que ela escreveu que não queria mais mas Eu não gostei mas aceitei e virei a página E se concordava e sem mágoas Se ela quisesse aparecer na mesma era nas calmas E pensava até parece que adivinha Que quantava com elas nessa noite ela vinha Para aproveitar a vida e eu sentia Nos lábios dela só te leva aquele copo de vinho Aí o racional já não interessa Ele tinha tudo o que ela precisava mas de peça Ela entende o chorão e que toda a patricinha Adora um vagabundo e que a nossa cena era essa O tempo falava quando me sentava com ela E se eu estivesse em telefone sentava com ela A verdade é que juntos era só vida é bela Até ela dizer que ele era o homem da vida dela Eu não tava nada